E o Ipatinga Futebol Clube voltou para o Vale do Aço trazendo na bagagem a derrota pelo placar de 3x2 diante do time do Vila Nova. A partida foi realizada no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em jogo adiado da primeira rodada do Campeonato Mineiro. O Tigre continua com 5 pontos em 5 jogos e segue na lanterna do Grupo C. Na próxima quarta-feira, o Tigre enfrenta o Patrocinense, na última das duas partidas adiadas. Pela sétima rodada do torneio estadual, o Ipatinga recebe o Pouso Alegre no domingo, dia 26, às 4h da tarde, no Ipatingão.